Na sua opinião, essa questão da Covid-19 também ser transmitida pelo ar, procede na sua visão também como médico, essa doença pode ser transmitida pelo ar realmente? Ela sempre foi transmitida também pelo ar. A transmissão dela, veja bem, uma pessoa que está infectada, ela tosse, ela fala, ela espirra. Então, essas botíbulas vão estar no ar. Pessoas juntas, desses contatos, desses infectados vão aspirar. Isso é o contato pelo ar, não é simples? Agora, o contato maior da infecção é exatamente quando essas botíbulas se depositam nas superfícies. Esse é o maior. Mas o contato aéreo e em doenças virais sempre ocorrem. Elas são menores, mas sempre ocorrem. As maiores contaminações são, de fato, das superfícies. Mas o contato direto com a pessoa, principalmente sem mágica, é um absurdo. Uma pessoa com sintomas, principalmente, isso antes dessa pandemia, já era quase como todo mundo fazia isso, com sintomas, saíam nas ruas, iam trabalhar, iam ter os seus avanços, inclusive em casa, no convívio com as pessoas, sem uso de mágica. Isso é um absurdo, pelo menos isso nós estamos agora aprendendo. Que quando a gente adoece, a gente tem que usar um anteparo, a gente tem que usar uma máscara. É o mínimo, domínio, domínio, domínio de civilidade. Então, agora, estamos aprendendo na marra, na marreta. Vamos ter que usar a máscara mesmo. Ela protege muito mais as pessoas se o paciente estiver usando. Por quê? Porque o contato, o contato aéreo, não vai sair partículas, as partículas não vão se depositarem, também não vão ficar no ar, não vai ter vírus para ser aspirado. Isso, um aspirado respirado. Então, o uso de máscara, ela realmente é uma realidade. E agora, vamos ter que fazer isso como uso rotineiro. Vai passar a pandemia, que passa. A pandemia sempre é uma situação que nós chamamos de desorganização. É chamado entropia. E todo mundo sabe o que significa isso. É uma desorganização do sistema. Depois, vai haver um equilíbrio. E essa doença, ela vai se tornar endêmica. Quando ela se tornar endêmica, acabaram-se os nossos problemas. Porque ela vai ter uma mortalidade pequena. Então, o grande problema agora é a quantidade exagerada de pacientes. E alguns desses pacientes, eles vão progredir para a doença irável. Esse é o problema. Por isso que hoje, a mortalidade... Nós estamos com mais de 63 mil casos de morte no nosso país. Então, é por isso. Porque essa doença, ela é muito contagiosa. Mas depois que houver um equilíbrio desse contágio, de não ser tão contagiosa, vai diminuir a quantidade de pessoas. Como já está diminuindo em alguns locais. Não podemos dizer que a doença está resolvida. No Brasil, não. Porque ela muda muitas vezes. Ela passeia. Ela está passeando agora no nosso estado, no agréscimo interior. Então, os interiores não estavam com casos. Agora, existem alguns casos. E a cidade do Recife deu uma pausa. Deu uma pausa em alguns dias. E em algumas semanas, estamos realmente com muito mais tranquilidade. Os nossos hospitais estão funcionando muito melhor. Até voltou um pouco a normalidade. Mas essa normalidade que está voltando, precisa ter muita cautela. Porque se não tiver cautela, vai ter a segunda onda. Essa é uma doença enigmática. E ninguém nem sabe se ela vai trazer imunidade. Nós estamos vendo casos de recaídas. E recaídas por reinfecções. É um problema seríssimo. Se houvesse reinfecções, aí a doença passa a ser importante. Mas, de todo jeito, eu acho que a humanidade vai vencer mais uma batalha. Nós estamos, nesse mundo aqui, batalhando o tempo todo e ganhando todas. Então, não tenha esse pessimismo. Quem tiver esse pessimismo, esconda dele. Esconda das outras pessoas. Esse pessoal vai estar aqui para baixo. Eu vou voltar para baixo.